Música Vamos trocando Música Música Dois MC pra cair no banho, isso daqui já tá normal Mas eu vou fazer o freestyle que é excepcional Dois pra cair no banho, um na semifinal Mas não vai ser eu, porque eu vou chegar na final A disposição é tudo que eu tenho E o que eu tenho além da minha disposição é o meu desempenho Menor sem rima é o máximo, rima que é o motivo Porque senão você perde, então tente rima ao triplo Me leva pro final, eu já vi o precipício O que era terminal, era um novo início Ai parceiro, tá ligado? Eu faço frase A diferença do rap pronto e o rap quase Não é não? Porque você tá na base Pode vir comigo, eu sou Chico Buarque, eu vou viver com frases Música Muito obrigado por passar seu verso, então já vou dizer Então completa uma rima que você não pode fazer Vai viver de frases, do início ao fim Você vai viver de frases e morrer pra do Jorginho É que eu tô na favela, eu não posso esbanjar É o certo e o suficiente pra te alimentar Você não entendeu? Que eu tô favelado Se deixar rap no prato, no final vai ser cobrado Não vou deixar o rap no prato, rima que vem de bandeja Eu deixo ele na mente e solto ele na mesa Se você não entendeu, você tá alheio Se o rap é um prato, hoje o banquete é cheio Mas infelizmente, é menor miolo E o menor do sorteio que não sabe o gosto do bolo Então não é a mesa, por ter improvisado Tem 40 reis pra 12 convidados Já fui o menor do sorteio, eu já tava lá Igual antes de ser confirmado, eu pude sonhar Sinceramente, esse daqui é o traço Porque antes de mastigar o banho, eu fui lá e peguei o pedaço Não, isso é errado, nem foi convidado Por isso não comeu depois, porque foi mais educado Eu sou o Chaves e eu tenho destreza O rap é o churros, eu tô debaixo da mesa Rap é o churros, mas você não vende Pois não surpreende, eu sei que isso daqui você não entende Ele é o Chaves, só que eu já replico As rimas é do Chaves, a manha é do Kiko Minha mãe não é do Kiko Porque é o tesouro, não conhece meu pai Por isso eu busquei meu ouro Eu sou o Chaves da favela E o seu madruga é o meu pai Me buscou e saiu pela janela Palmas, 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 palmas Palmas, palmas, não, vamos mudar de truta Vamos mudar de tudo mais Votação, rápido e rasteiro da forma que aconteceu Barulho pra quem gostou das imagens de Jorgin Barulho pra quem gostou das imagens de Tartes Jorgin, 1 a 0, mas nada está perdido porque tudo que vai O máximo respeito, DJ Paraí Nada está perdido porque tudo que vai Na moral, vamos fazer barulho Vem com nós, tio Fica canhado não Vem com nós, joga a mão pro alto aí Só que acredita em verdade nessa parada Fica com nós Vamos lá Vamos ver, vamos ver qual que é o beat que vai vir Tá bom Tá bom Mas tá ligado, eu vou te matar Pega minha boca que é Rá, rá, rá Tá ligado que o moleque improvisa Eu sou o time da vila Só olhar minha camisa Pagulo é Chaves, tá ligado, não é desfila Tu é o seu barriga Apanhando vem pra vila Vem de graça Essa é minha taxa Não é suco de uva Mas tu não Porque a uva passa Foi de Detroit melhor que o meu Você não tem Tipo menos eu te mato e falo gay Você quer ser o Chaves? Agora eu sou a Sensei É o BBB do Chaves Com o carro te atropelei Oh, você entendeu? Essa parada é disciplina Porque o Jorginho é o seu madruga Nas rimas Você não tá vendo? Certeza sente os males Toma um café Senão o professor girou tales Ele quer me atropelar? Tu é o equibatista? Não gostou da bike ou da cor do artista? Ah, moral Não, parceiro não é piada Eu sou mano pra olho preto na estrada Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem que ele não falha Quando ele tá perdendo Tenta forjar a batalha Mas sinceramente a disciplina Eu não te atropelei numa avenida Mas sim na roda de rima Então tá errado Ninguém se atropela Porque eu te matava O meu verso tá na canela Eu tô te forjando Aula de ciência O que tu chama de forjar Eu sinto é uma referência É uma referência Vocês sabem que essa é a proposta Mas aí você não usa Com o direito de resposta Seu direito de ataque Esse é o espaço de bola Mas se cê vir errado nele Você toma bola Tu tá reclamando da minha vida Da minha batida Minha mãe era zagueira Ótima e individida Pode ter certeza Que eu não vi do Iraque A melhor defesa Sempre foi o melhor ataque A mãe dele é costureira Ótima e individida Mas cê sabe muito bem Que ele bate a clave Mas comigo bate a trave A mãe é ótima e individida E cê é ótimo na trave Eeeh Eeeh Tô bom Zanareche É isso mesmo Tem várias tentações coletivas Vamos ver se ele está buscando Então vamos ver qual vai ser o voto dos populares Barulho pra um só e com vontade Barulho pra quem gostou das imãs de Barulho pra Tartes É isso mesmo Diferentemente barulho pra quem gostou das imãs de Jair 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 para a grade final Mas muito barulho pro Tartes Família